Música Estamos aqui nos caldeirões, caldeirões recebendo aqui o empissarramento de todas as ruas aqui Secretaria de Infraestrutura realizando a terraplanagem Música As principais ruas aqui Música 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 Aí a gente segue aqui Trabalhos da infraestrutura A gente vai seguindo aqui, olha só como é que está ficando aqui nas ruas Trabalho de empissarramento para melhorar a trafegabilidade aqui das ruas bem periféricas aqui da Caldeirões Caldeirões Olha aí E aqui a gente está encontrando aqui o Tarantini Tarantini que é o supervisor aqui da CINFRA Fala logo aqui com o Tarantini Para o nosso blog aqui Tarantini, fala aqui para a gente sobre esse trabalho que está sendo feito aí Ele, aqui é terraplanagem, como é que... É, nós estamos fazendo um trabalho de terraplanagem aqui em uma intervençãozinha aqui no bairro Caldeirões Porque aqui estava há mais de 12 anos o pessoal pedindo essa intervenção da Secretaria de Obra Aí o prefeito Fábio Gentil pediu que nós viessemos aqui para deixar no ponto aqui do asfalto, entendeu? Porque a intenção da Secretaria de Obra e do prefeito é que a gente deixe aqui preparado para o asfalto Aí nós estamos fazendo essa terraplanagem aqui Porque aqui é só um barro vermelho, aqui não tem condição Então a gente tem que jogar um casalho Essa área aqui ela foi sendo ocupada ao longo do tempo aí? Ao longo do tempo, aqui o pessoal acho que chama bairro Zé Nunes Olha aí Se eu não me engano, porque essa rua que você está aqui é a rua Zé Nunes Ela é uma área bem periférica mesmo aqui da cidade, né? Periférica, é E há muito tempo estava precisando dessa infraestrutura que é a intervenção E fazer essa infraestrutura que a gente está fazendo agora E está sempre feito em todas as ruas, né? Todas as ruas A ordem do prefeito é que a gente faça todas as ruas Não só aqui, como também lá por trás da churrascaria Pirajá Que é outro bairro também novo É verdade O pessoal... Novo assim, que o pessoal agora começou a construir e tal Mas já há muito tempo que a área lá já existe E a gente está trabalhando em todas as áreas que solicitam a intervenção da Secretaria de Obras O doutor Murilo também com a gente direto A gente está aí fazendo esse trabalho de terraplanagem para... Ou seja, em paralelo a esse trabalho aqui que é de primário Vocês também estão fazendo calçamento em vários lugares, né? Calçamento em várias áreas da cidade Onde está pedindo a intervenção da Prefeitura da Secretaria de Obras Nós estamos lá presentes para satisfazer os anseios da população Muito bem! Valeu! O Tarantini é o supervisor de obras da Secretaria de Infraestrutura A C Experiência de Infraestrutura